E no meio da floresta se esconde uma criatura pouco vista pela humanidade, ele se chama FBR. E essa criatura tem o costume de atacar e não deixa o like e não se inscreve no canal. Então se você está vendo essa criatura atrás dos matos, por favor se inscreva no canal e deixa o like. Se não, essa criatura vai atrás de você e o Goku também aqui no ombro dele. Não esquece do Goku não, o Goku vai atrás de você rapaz. Rapaz, deixa o like aí, se inscreve no canal, vai. Senão eu vou atrás de você, ó, ó. Deixa eu pegar minha asa aqui, que eu tô sem asa. Vou pegar minha asona aqui, ó. Eu vou atrás de você, ó. Correr atrás de você. Correr não, voar, né? Que agora eu tenho asa. Então eu vou voar atrás de você então, hein? Bom, eu sou FBR e eu estou aqui novamente com mais um vídeo, né? Mais um vídeo de All Star Tower Defense, galera. E hoje, como vocês comentaram, né, pra mim... Bom, comentaram muita coisa, mas assim, o que eu vi, na verdade, na prática, eu fui jogar com o GB. E é uma coisa que eu quero fazer aqui agora, hoje, né? Cadê? Deixa eu ir lá. Isso daqui vai me ajudar bastante, mas deixa eu ir lá logo. Meu jogo tá sem som? Não, tá com som. Beleza. Eu vou aqui já no modo história, porque eu tô com 66 de nível, né? E pelo que o GB me falou, uma das coisas boas que tem é ir pro level 100, que lá tem um modo. Modo não, né? Lá tem as coisas boas, na verdade, do jogo. Então eu quero ir aqui jogar já pra upar. Só que... Vamos tirar um print? Claro, mano. Claro. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui pra gente tirar um print? Claro. Tira aqui, ó. Tira o print comigo aqui. Oxi. Aqui, ó. Aí. Beleza. Um salve aí pro Hippie King e pro Hunter. Ó, dançando. Eu tinha que mudar. Eu acho que o meu personagem vocês falaram pra mim. Só que eu esqueci de mudar lá no perfil, né? Ó, o maninho é 144 de level. Ê, rapaz. O homem é bom, hein? Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver... Cadê a loja? Nossa, ele veio pro lugar errado. Não. Mas nem tava tirando print, rapaz. Deixa eu voltar pra lá. Ver se ele vai tá lá ainda. Espero que tenha dado tempo dele tirar print, né? Mas eu vou voltar pra lá. O modo de história é pra cá. Rapaz. Ó, ele aqui, ó. Tô voltando. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos aqui em cima. Vamos aqui em cima. Aqui, ó. Tô aqui de novo. Beleza. Deixa eu só descer aqui. Pra ele tirar o printão. Mas é aqui. Eu acho que é... Não é passagem estelar. Onde é que é a loja? Aqui, ó. Store. Aqui. Stardust. Stardust. Não, não é a Stardust que eu quero. Gemas. Ih, mudaram a loja. Aí sim, ficou bonitão. Tem as gemas aqui. Não é isso. Gamepass aqui, ó. Unidade nuvem. Não, não é isso que eu quero. Aqui, ó. Essa daqui é a que eu quero, né? Vou comprar aqui. Só compra folhão porque algo deu errado. Nada foi cobrado na sua conta. Não, mas eu quero comprar. Deixa eu comprar. Oxi, galera. Eu não consigo comprar. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não. Tem que dar. E se eu comprar de presente pra mim mesmo? Aqui, ó. A DD é o meu inventário. Não, mas eu não queria inventário, não. Eu queria comprar. Bom, deixa eu entrar aqui pra ver se vai funcionar, né? Deixa eu vir aqui. Vou selecionar aqui. Vamos startar. Porque eu quero esse 3x, galera. Talvez dê pra comprar aqui dentro. Porque isso daqui eu vi o cara usando e parece um speedhack. Esse daqui é o speedhack do All Start All Air Defense, né? Bom, como eu peguei minha saberzinha, vou botar no extremo. Vou tacar a saber aqui, né? E já vou vir aqui, ó. 2x, 3x. Ele vai vir direto. Ah, e aqui eu acho que eu consigo comprar, hein? Beleza. Vamos comprar. E botão de bloqueio. Sua compra de botão de bloqueio foi bem sucedida. Aí, ó. Então a gente pode botar aqui, ó. 3x. Pera, deixa eu ver. 1, 2x, 3x, 2x, 3x. Aí, ó. Vamos ver. 3x. Cadê? Já foi a onda? Já tá na onda 2. Olha isso. Olha isso. É tipo um speedhack mesmo, ó. Eles só vêm e já vão indo. Ó, eu vou até botar aqui. Cadê? Nossa, isso aqui vai ser muito rápido. Vai ser muito bom pra gente, ó. Já botei a saber no V2. E por enquanto, pelo que eu tava vendo, eu não preciso de muito mais coisa, né? Eu preciso só da saber mesmo, que eu vou colocando ela. Vamos colocar uma outra saber aqui, né? Pra ajudar. Que vai que passa rápido demais aí esses bichos. Vou botar ela no V2 também, que vem geralmente uns bichos que é muito mais rápido, né? Mas olha isso, galera. A diferença, véi. Já tá na onda 4, 5. Nossa senhora. Como que eu fiquei tanto tempo sem isso daqui? Olha. Ó, já tá com 600 de novo. Daqui a pouco eu vou upar a saber de novo. Ó, upei. Já era. Isso aqui vale a pena, hein? Eu acho que isso aqui é melhor que upasse ainda. Mas, né? Não tenho certeza. Opa. Cancela. Goku, passa o seu trabalho. Vem pra cá. Vou upar ele pro level 2. Beleza. Agora eu vou passar a saber. Pronto. Aí o Goku cuida desses aqui, ó. Vamos ver. É, cuidou mesmo. Beleza. Upa, mais um pouco. Aí, upa. Mais um pouquinho. Agora mais 2k a gente já deixa lá no máximo, né? Eu acho. Olha isso. Eu acho que eu consigo botar o Goku aqui também, né? Vou botar um Goku aqui. Pra ele já derrotar mais rápido ainda. Pronto. Level 2. Agora eu vou upar essa aqui. Olha a velocidade disso, cara. Ó. Toma, toma. Toma. Que isso? Ó. Falta 2 levels só pra ela pegar o máximo. Já estamos na onda 10. Nossa, isso daqui vai ser muito bom pra gente fazer a moda história. Vai ser rápido demais, ó. Beleza. Mais uma. Agora eu vou focar aqui no Goku. Pra aumentar o range dele. Já pegar aqui do início também, né? Vamos ver se a gente consegue aí. Ó. Tem os aéreos. Aí. Beleza. A galera tá passando? Nem tá passando daqui, tá? Nem tá, ó. Aí sim. Pronto. Pronto. Mais 7k. Vou aumentar o range. E a galera tá passando não, hein? Já estamos na onda 13. 5, 6. Nossa. 7. Ó. Aumentou o range. Agora tá aqui, ó. Até longeão aqui. Aí eu vou adicionar outra Saber aqui pra ajudar, né? Pra ser mais rápido. Na verdade já tá no 15. Nossa. Eu não tô acostumado. Eu achei que ia demorar nada. O negócio já tá aí no 15 já, ó. Que rapidez é isso, véi? Caramba, véi. 66 de nível, né? Será que a gente upa mais o nível agora? Ó. Já tô quase upando ela pro máximo também. Ó, chefão. Chefão já foi. Já era. Acabou? Olha isso. É muito rápido. Demorou o quê? Foi 3 minutos? Beleza. Vamos dar um play next aqui, né, galera? Toma. Ó. Pegamos o quê? 3 desse daqui que não vale nada. Mas beleza. Dá pra alimentar, né? Ó. Nossos personagens tão subindo leve, hein? Goku já tá level 63. Todo mundo tá ganhando um levelzinho. Vamos pra próxima. Usar a mesma tática, hein? Vou botar... É... Ice Saber. Depois eu boto o Goku. E vamos ver se vai tancar, né? Eu tô um tempão já com essa... Um tempão não. Nessa... Nessa fase que a gente tá aqui agora, eu só tô usando essa por causa da Saber. E tá funcionando. Então vamos ver aqui se vai continuar funcionando ou se a gente vai ter alguma dificuldade agora, né? Tá aqui. E não é no modo extremo, hein, galera? Não jogo mais no modo normal. Ó. Aqui, beleza. Que a Saber pega lá. Vou pular pra cá. Consigo subir aqui? Se eu for por aqui, eu acho que eu subo, hein? Pegar uma visão diferenciada. Aqui, ó. Essa visão aqui, ó. Ó. A galera nem... Acho que nem uma fase eles chegaram aqui mais ou menos comigo. Opa. O que adianta comprar e não colocar aqui, né? Agora sim vai rápido. Ó. Parece que é um speed hack mesmo. Ó. Próxima onda. Já upei ela. Vou botar agora outra Saber aqui, né? Pra ajudar. Que aí vai derrotar rapidão. Hum... Sobe isso daqui, eu tô impressionado com isso. Eu só joguei com isso daqui no modo infinito. Então eu não sabia como que era no modo história. Porque é só 15, né? Então é rapidão. Beleza. Tem três. Agora eu venho aqui, adiciono um. Opa. Um Goku aqui, né? Vou botar ele aqui, ó. Ele tem range ali? Tem range aqui. Beleza. Hum... Aí vou upar essa Saber aqui e focar nessa daqui agora. Onda é limpa. Já tomou na 6 já. Ó. Rapidez. Mais um K. Foi. Tá upado. Que isso, véi? Tô muito impressionado, galera. Eu acho que deu pra perceber, né? Eu tô muito impressionado com essa Game Pass. Olha isso. É muito mais rápido. Eu já sei já que se eu entrar em alguma outra conta só pra jogar no modo normal sem isso daqui, eu vou achar muito estranho já. Eu vou acostumar com isso daqui, certeza, com essa velocidade. Olha. Um K, dois K. Quase 2K, ó. Olha isso. 2K. Tá no máximo. Beleza. Não é upar essa... Será que eu boto mais uma? Vou botar mais uma Saberzinha aqui. Eu vou upar essa daqui agora. Foi. Aí. Ó. Já era. Tá no máximo também. Acabou. Não tem mais conversa. Olha isso. Vou botar mais uma aqui, né? Pra ajudar a bater. Será que eu boto um... Não. Esse daqui não. Vou botar outra Saberzinha. Já era. Toma. Ó. É muito rápido. Agora a gente nem sai daqui, ó. Só se for aéreo. Aqui, aqui, aqui. Tem que upar essa agora. 1.25. Já estamos na 13 já, hein? Aqui, aqui. Beleza. Aqui, ó. Vou botar essa daqui agora. E a Saberzinha agora, eu tô upando ela mesmo depois da onda 14? Porque ela dá dano, né? Então, eu vou continuar upando mesmo se passar da 14. Ó. Já foi. Já tá no máximo. Aí o Goku agora, né? Aí, ó. Pronto. Quem passar aqui vai tomar. Foi. Já era. Aqui, agora, é só esperar, galera. Fica aqui, ó. E aí? Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Nem tô olhando e eu sei que eu tô ganhando aqui. Esse personagem aqui é muito forte. Olha. É isso. Posso sair daqui que eu sei que eu vou ganhar. Tirei até a mão, ó. Não tocar a mão no teclado, não tocar a mão no mouse que eu confio nessas Saberzinha aí. Ó. O chefe já foi. Já era. Acabou. Acabou. Sucesso. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Ó. Saberzinha já tá level 50 já. Tá rápido, hein? Eu nem tô botando pra upar. Botei uma vez só. Ganhamos três, né? Três do mesmo também. E vamos play next. Vou tentar usar a mesma estratégia. Se tá dando certo, né? Time que tá ganhando não se mexe, né, galera? Opa. Opa. Novamente. De novo. Novamente. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vamos posicionar uma Saber Melhorzinha no mesmo lugar. Beleza. Ó. Ah. Eu tenho que lembrar de botar isso daqui, ó. Precisa ser... Ah. Isso daqui é algo de sempre. Pensei que tinha vindo um bicho novo. Ó. Já o peito. Level 67. Esse 3x aqui vai ser muito mais rápido. Ah. No level 2, não. No level 2. Toma. Beleza. Onda limpa. Mais um Kazin. Toma. Ínimo poderoso. Mais upgrade, tá? Esse aqui já tá certo já. A gente já tem, né? Vai começar a vir os aéreos. Então eu já vou colocar logo o Goku aqui pra ajudar, né? Vou botar ele aqui. Vou dar mais um upgrade. Aí. Deixa eu botar outra Saber aqui. Mais uma outra aqui. Beleza. 3, 4 e 5. Pronto. Aí eu foco em upar essa daqui agora. Que ela derrota os level 2. E a gente, com essas aqui, derrota os levels embaixo, né? E os aéreos, o Goku faz o trabalho dele. Que é... Chegou aqui. Já era. Acabou-se. Então toma, toma. Ó. Já já vai pro level máximo. Nossa, eu tô gostando muito da Saber, véi. Tô achando ela o melhor personagem. Melhor unidadezinha que tem ela. Só que vocês falaram que tem a Bulma também, né? Será que a Bulma ataca ou ela só dá economia mesmo? Mas ela deve dar muita economia, né? Se não atacar. Tem 5. Vou tentar botar mais 3 Saber aqui, ó. 1, 2, 3. Toma. Aí, ó. Tá upada. A intenção é fazer a galera nem passar daqui. Só se for aéreo. Que aí o Goku faz o trabalho dele, ó. Tem 4. Vamos ver. Quantos desses 4? Já foi, já. O Goku tá forte demais também. E aqui, aqui. Tá no máximo. Toma. 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 Tá, deixa eu ver. Só essa aqui não tá upada ainda. Agora tá. Aqui, aqui, aqui. Eita, como eu recebo dinheiro. Já era, galera. Já era. Acabou. Só desiste, só. Só desiste que eu ganhei. Só desiste que eu ganhei. Eita, como eu ganhei dinheiro demais. Beleza. Dessas aqui, né? Ó, aqui acabou já, né? Esse aqui tá fácil demais. Nossa, eu gostei muito dessa Game Pass. Antes, né? Que eu só vou rapidinho. A gente não tem que ficar esperando. Aquela lerdeza. Ó, o chefão. Ih, não deu nem pro cheiro. Beleza. É esse car. O que a gente vai ganhar aqui? Ó. Ultra, não sei o que. Rang. E veio desse daqui, né? Tá bom, né? Deixa eu dar um return aqui. Vamos ver se a gente upou pro level 68. Eu acho que não. Eu não sei. Acho que não é por cada fase assim, não. Beleza. Ó. 68. Tava no 67, né? Ah, o pei sim. Não, o pei sim. Tá tranquilo. Ó, vamos ver aqui tarefa. Peguei mais uma montaria. Pega aqui mais uns diamantes. E beleza. Tocum. Deixa eu ver que montaria nova eu tenho. Tanque azul. Ah, agora eu tenho um tanquezão, ó. Eita, que cara feia. É um tanque estranhozão. Deixa eu ver aqui. Asa, areia, shuriken. Pode. Ah, tanque azul. Não, eu prefiro a asa. A asa pra mim é melhor do que o tanque. Aqui, ó. Toma. A asa zona é mais da hora. Eu, deixa eu ver se eu já passei de tudo, né? Toma aqui no modo história, porque eu quero dar uma olhada se eu já passei. Não, falta a última. Não, vamos jogar essa última aqui então pra passar, né? Start. E bora, bora. E aqui, ó. Extremo, rapaz. Extremo. Agora, vou começar. Continua do mesmo jeito, né? Aquele jeito. Joga saber. Opa, bota no 3x. E só espera. Quando tiver um K, a gente upa mais ela. Tá. Pei. Upei de novo. Agora já tá no 2. Então, se aparecer a unidade mais 2 aqui, tá tranquilo, né? Ah, e agora eu já posso botar o Goku. Pra cuidar da galera do ar. Boto ali no 2 também. Ó, mais 2, tá vendo? Ela resolveu. Boto outra aqui. E vamos seguir essa linha aqui mesmo. Upou. Level 1. Beleza. Boto outra aqui. Boto outra aqui. Boto outra aqui. Mais uma. Vou botar as 8. Beleza. Agora temos 8 Saber. Só focar aí agora em masterizar uma, né? Pra gente ganhar bastante dinheiro. Já era. Muito rápido. Quando bota um monte assim, fica rapidão. Ó, dinheiro subindo. Que velocidade. Beleza, tá no máximo. Foi. Tá no máximo também. Mais uma linha no máximo. E o pessoal não passa, hein? Ó, já estamos na ronda 13 já. E o dinheiro sobe. E a gente upa. Cadê? Falta 3, né? Falta upar 3. Eita, essa daqui foi pro máximo já. Direto. Eles nem estão passando daqui, mas... Ó o chefão. Ih, já era. Já era. Passamos. Fácil, fácil. Coisa boa demais. Ultimate Race K. Vamos ver. O que a gente ganhou de bom aí? Fala pra gente. Tá. Tá bom. Beleza. Dá um return. Será que fomos pro 69 ou pro 70? Ou a gente não foi pra nenhum? Pá, chegamos ao level 69. Bom demais, bom demais. Já já chegamos no 170. Nossa, completamos 10 mil gemas certinhos, né? É gema não? Diamante? Ou é gema? Esqueci o nome. 3.491 dessa daqui. E 491 do Stardust, né galera? Bom, eu vou tentar farmar um pouquinho dessas aqui. Pra ver se a gente pega mais algumas unidades mais da hora, né? E a palavra de hoje é Speed. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui.